Neste sábado tem a grande final da Liga Catarinense de Futsal Feminino na Princesa. Confira o recado das atletas do Corá de Futsal. Fala pessoal, tudo certo? Aqui é a Carol, atleta do Corá de Futsal. Estou passando aqui para convidar todos vocês para assistir a grande final da Liga Catarinense. A gente precisa muito do apoio de vocês para a gente tentar reverter o placar do primeiro jogo onde a gente perdeu para a equipe de Seara por 4 a 3. Então, não esquece, hein? Sábado, às 18 horas, a gente espera vocês na Arena Ives do Sérgio. Combinado? Tchau, obrigada. Acompanhe Tudo na Princesa e em nossas redes sociais. Chegamos de novo, fez o toquezinho, vai na cara do gol, conseguiu fazer o passe pro gol! Pro gol! Sábado, a partir das 18 horas, Futsal na Princesa, sempre com você!